A Casa Agrícola Solar dos Luendros constituiu-se como empresa em 1995, fruto da concretização de um trabalho e de um gosto pessoal pela produção de vinhos, nomeadamente por parte do sócio fundador Diamantino Ferreira, que herdou um saber e um entusiasmo pelos valores da sua terra, que se foi materializando ao longo do tempo. Com investimento nas infraestruturas necessárias de ordem técnica e em equipamentos, tem procurado adaptar-se às exigências do mercado, mantendo um equilíbrio entre tradição e inovação, tal como nos explica António Ferreira. Portanto, daqui é que nascem as uvas, quando nós chegarmos à adega, tiro-vos aí como se processa a chegada das uvas e posteriormente a sua fermentação, até que chegamos ao final, que é o mais fácil, é o bebelo e saboreá-lo. Também em vinhas plantadas em solo argilocalcário e beneficiando de um clima suave, tem sido procurado esse equilíbrio, investindo na sua reestruturação e apostando na conjugação de castas tradicionais portuguesas. Por aqui é que entram precisamente as uvas. Depois desencubam-se as cubas, separa-se o líquido do sólido e a outra parte vai ser expresso e separa-se e vai para outro depósito. A rigorosa produção de uvas de boa qualidade, aliada a um processo de vinificação controlado e experiente, tem permitido a obtenção de vinhos de qualidade reconhecida. Tinha mantido a ferreira conhecendo as potencialidades deste terreno. Ao vir da Venezuela, veio com as suas economias para cá e em lugar de investir noutro tipo de negócio, resolveu investir na vinha. E investiu de uma maneira que comprou aos herdeiros, que estaram três famílias maiorais aqui neste setor, e começou por comprar os terrenos e aumentar a vinha. E assim nasceu este gosto. Fomos remodelando as vinhas, mudando para castas mais tradicionais. Isso foi o motivo que nos levou a construir esta adega e é aqui onde é que eu passo o meu tempo, com alegrias, tristezas, mas sobretudo mais alegrias que tristezas. E assim nasceu a Casa Agrícola de Salaz Wendt há 20 anos. O meu vinho, que ganhou prémios, medalha de ouro, já há uns anos atrás, foi uma monocasta, o Cavalier Sabuñão. É esta garrafa que está aqui, que ganhou, nas canções de Portugal, a Tambuladeira de Prata. E para terminar, já vou dizer tudo o que tenho, pela primeira vez, já ganhou uma medalha, embora uma medalha de bronze, mas ganhou. É o vinho rosé. Este vinho é maravilhoso. É um vinho fresquinho, neste tempo, nesta extensão do ano, é um vinho que nos faz matar a sede, esquecendo que é vinho. É um vinho rosé. O meu projeto é poder viver neste mundo, rodeado de amigos e com boa qualidade de vida e com estas envolvências todas. Para António Ferreira, o solar dos Luendros é mais do que uma adega. É uma atividade a que dedica todos os seus dias. O que é um Trump desígue? O que é um Trump desígue? O que é um Trump desígue? o que é um papa dos Luendros não é pernanny, développement um dos Luendros. O que é um belo caminho de um Gilán no Odgo, do que at findet um seu Papalete? Obrigado.